No Vale do Jequitioia, na cidade de Turmalina, uma confusão terminou com a prisão de uma mulher pelo crime de tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, a suspeita, em um bar, teria provocado um grupo de mulheres. Durante o desentendimento, a mulher usou uma faca e atingiu por duas vezes uma outra mulher. A vítima foi socorrida ao pronto-socorro do hospital local e permaneceu internada. O exame de corpo de delito indicou que as lesões resultaram em risco de morte. Além disso, imagens de vídeos juntados ao inquérito policial evidenciaram o comportamento agressivo da investigada. Diante da gravidade dos fatos, o delegado representou pela prisão preventiva da investigada. Ela foi encaminhada ao presídio de Capelinha, também no Vale do Jequitioia, onde permanece à disposição da Justiça.